Olá a todos! Olá! Bem-vindos a mais um episódio de Jogamos! Desta vez para vos mostrar o quê? Nós queríamos mostrar-vos como é que é estar na maior feira de jogos de tabuleiro. É verdade! Essence Pill 2023. Estivemos lá, estivemos a gravar uns vídeos e acho que vão gostar de um ambiente geral. Vamos sentir um bocadinho de ambiente. É verdade, é verdade. Então vamos mostrar aqui como é que é. Tem aqui a entrada, portanto, a entrada a oeste. Uma das entradas para a feira. É que nos dava mais jeito. Temos a oeste, temos a sul, temos a este. Esta aqui entrou logo no pavilhão 3. Temos aqui a entrada sul. Isto ainda foi no dia antes, portanto, como podem ver, vai estar tudo muito calminho. Isto é a quarta-feira onde só estão lá dentro as pessoas que estão a organizar as coisas, não é? E aqui, então, como podem ouvir pela confusão, o dia da abertura, a manhã da abertura em quinta-feira. Aqui com muita gente a chegar, aqui da parte dos comboios, não é? Do metro. Aqui já a entrada, depois de picar o bilhete. Tudo à espera para entrar aqui. Muito barulho, muita antecipação. E aqui a abertura, portanto, com direito a aplauso. E apesar de haver muita confusão, eu acho que não nos sentimos aqui apertados. Estava tudo hordeiro, não é? Civil, civilizado, não é? Tudo muito civilizado. Mas tudo super excitado para entrar, tudo contente, não é? É verdade, tudo ali a tentar perceber para onde é que ia a primeira vez. Muita gente já com o plano marcado, com o mapa, a perceber para onde é que ia. E nós aqui com o nosso comentáriozinho de estamos a entrar. Jogámos agora aqui o som, pronto, para não estarem a ouvir sempre a confusão. Senão é um murmurinho de fundo, sempre presente. É verdade, sempre presente. Que acaba por ser fixe, mas um bocado cansativo ao fim de alguns dias. Portanto, aqui já estamos a mostrar umas bancas que estavam aqui montadas. Também daqui a parte dos crowdfunds, de Kickstarter, Beckerkit, etc. Que também estavam lá muito bem representadas. E desde o primeiro dia, logo, muita gente nos corredores. Vamos mostrar aqui umas imagens dos vários dias, não é? Aqui os spill materials. Exato, muito boa para quem gosta de protótipos, para quem gosta de ter aquelas pecinhas para os jogos. E aqui então, a zona toda onde se pode ver alguns protótipos e pessoas a demonstrar como é que é o seu protótipo para irmos ver, para irmos descobrir. É verdade. Um dos sítios, isto também dava para ir falar com as próprias editoras e mostrar os protótipos. Portanto, isto também é uma feira muito ligada para o negócio. Portanto, todos estes expositores tinham também escritórios para poder falar com as diferentes pessoas para poder negociar, não é? Aqui o pavilhão da Coreia, por exemplo. Aqui alguns pavilhões asiáticos em representação. É verdade. Aqui também Taiwan Board Game Design. Aqui com alguns jogos a serem demonstrados. Portanto, é engraçado também ver aqui editoras de outros países. Há muitos países diferentes representados, não é? Também vamos falar aqui um bocadinho de Portugal mais à frente. Aqui mesas, mesas. Também muita representação de vários tipos de mesas para jogos. Como podem ver, super giras, cheias de leds, cheias de... Já há muitas marcas de mesas para jogar. Aqui uma parte mais infantil. Isto havia, lá está, jogos para tudo e para todos. Um cafezinho aqui para o meio. Havia também muitos sítios para comer e para consumir aqui um snackzito, uma coisinha qualquer. E aqui mais uma das variadas bancas. Nós vamos aqui mostrar várias coisas. Foi basicamente nós aqui andarmos. Aqui um senhor com quem tirámos fotos, se viram o nosso Instagram. Aqui uma área também com algum roleplay. Tente tocar jogos diferentes. Estava muito em destaque aqui o roleplay game de Cowboy Bebop. Assim como muitos outros. Aqui um corredor maiorzinho, por acaso. Porque nem todos os corredores tinham muito espaço. Quer dizer, tinha um espaço, mas há muita gente aqui a passar, não é? Sempre muita gente. Sempre muita gente. Aqui o consulado português, ou como nós lhe chamávamos. Aqui a banca da Pitágoras. Sempre muitos portugueses aqui. Sempre muito cheio de gente a ver as novidades da Pitágoras. E aqui mais um corredorzinho. Também a minha caneca do espio, que veio de lá, portanto. Mas sim, aqui esteve no pavilhão 5, se não me engano. 5. Devemos ver ali. Portanto, lá está. As bancas também estavam representadas. Havia mapas, portanto nós conseguimos chegar mais ou menos aos sítios. Aqui o Robo Factory. Não confundi com o Bot Factory. Não o Bot Factory, é verdade. E as bancas também tinham lá está alguma decoração. Não era só jogos. Portanto, um aspecto visual também muito forte. E que tornava também a coisa bastante engraçada. Aqui uma zona de Magic the Gathering. Também vi toda uma zona dedicada aos jogos de cartas. É verdade. Aqui uma pequena zona com o Senhor dos Anéis. Aqui com a representação desta parte, desta nova coleção. E aqui, lá está. Continuamos aqui no pavilhão 5. Pavilhão 5 ainda. Isto foi filmado ao longo dos vários dias. Não sei precisar em que dias é que estas filmagens estão. Mas ao longo de todos os dias há sempre muita gente. Esta zona aqui é a zona exterior. Com comidas e bebidas. Tem aqui a parte das comidas e bebidas. Isto foi uma das alturas em que esteve menos cheio. Portanto, havia sempre muita gente a passar aqui. Aqui também uma zona para as crianças poderem brincar um pouco. Aqui com uns carrinhos muito engraçados. Aqui uma pista. Eu também quis andar. Não me deixaram. É verdade. Eu não perguntei. Cosplay também aqui um bocadinho. Também havia muito cosplay. Muito a representar as bancas que existiam, não é? E aqui também havia uma zona também... Esta zona era um bocadinho dividida entre comidas, snacks, bebidas. Aqui uma zona também para crianças. Para poderem gastar ali um bocadinho de energia, não é? Não estava sequer muitas atividades físicas para... Para crianças e não só. Não foram só as crianças que participaram nestas atividades. Mas não estava-se aqui o foco em ter atividades para toda a gente e para as famílias também. Aqui à direita, sei lá, todos os dias eu tentava ver se havia espaço para quê? Para pintar o MIPS. É verdade. A mascote do evento, que é um gatinho. Mas estava sempre super cheio de malta a pintar, mas finalmente no último dia consegui arranjar um MIPS para poder pintar depois em casa. É verdade. Nós vamos mostrar quando estiver a pintar. Já mostramos aí em um dos streams a versão não pintada, não é? Que recebemos. Como podem ver, aqui cheio de malta a pintar o gatinho. Também podiam comprar churros, beber cafés, bretzels. Portanto, havia tudo aqui uma batata enroloada. Também aqui, bubble tea. É verdade. Havia muita opção. Aqui é uma banca muito em voga, não é? O do CUT na hora. Outro tipo de... De comida. De deliciosidade, não é? Portanto, aqui a banca da CGE com a grande novidade do CUT na hora, com também o Arnac representado, Codenames, portanto era uma banca bastante grande, sempre em demonstração. O CUT na hora, se fosse bem. Sempre muito cheio. Sempre muito cheio. Sempre muito cheio. A querer ver e comprar. Estive para ainda não arranjando aqueles chapéus da Pikachu. Daí havia, não sei se vendiam lá. Havia uns também com umas orelhinhas. Tudo de verdade. Portanto, aqui neste expositor podem ver todos os Codenames que existem. Sim, também estava aqui em grande destaque. Este corredor, talvez um dos corredores... Estava sempre mais cheio no pavilhão 3. Aqui, chamado Hole 3, com o pavilhão 3. Portanto, cheio dos jogos mais esperados, digo eu. Aqui com mais gente. O que o Heads of Windstar também é um destaque. Muitas novidades. Muitas coisas que as pessoas queriam ver em essa... Muitos dos jogos e muitas das editoras estavam neste pavilhão. Também era uma das entradas, como podem ver aqui por este corredor. Vamos entrar aqui um bocadinho em contramão, mas... É o que é, porque isto estava sempre cheio de pessoas. E esteve assim os dias todos, não é? Esqueci isto. Sim, é verdade. Este pavilhão aqui não houve hipótese. Estava sempre muito cheio. Nós, numa altura, já evitávamos este corredor específico. Não, não vamos para ali, está sempre um monte de gente. Aqui podemos ver o Hegemony, que não saiu aqui em Essen, mas estive lá muito em destaque também. E lá atrás podemos ver a Stonemaier Games e a Inside Up Games, que estavam aqui em conjunto. com alguns jogos que estavam muito também em vogue, né? O Appiary... Uma pessoa muito feliz por ter comprado qualquer coisa da banca. É verdade. Nós também tivemos estes momentos, só que não foram filmados. E aqui, lá está, muitas demonstrações em várias bancas. Isto não é só chegar lá e comprar jogos. Pode-se também experimentar, pode-se estar ali um bocadinho a perceber como é que os jogos funcionam, até para conhecer jogos que não conhecíamos antes. Há sempre muita coisa para experimentar. Não só as novidades daquele ano, porque muitas vezes também estão a explicar jogos de outros anos, que são mais recentes, normalmente. Mas há muita hipótese de experimentar, mas há aqui muitos itens que têm que se marcar com antecedência. Principalmente os jogos mais carnudos, mais separados. Portanto, e aqui vamos começar a passar ali pela banca da Fuhrland, que estava a representar o Ark Nova e o Age of Innovation. Também a versão em alemão do Expeditions, porque é uma editora alemã, mas estava aqui a vender as partes também das traduções em inglês de alguns jogos, nessa representação. Esteve sempre muito cheio também. Aliás, eles tinham duas lojas no mesmo sítio. Podemos ver que este espaço todo era muito cheio de mesas deles e que está aqui cheio de gente. A malta a tentar esperar para experimentar, para ver. Tudo muito curioso com as novidades. Ali a banca do Feed the Kraken mais à frente. Um jogo que também já tínhamos cá em casa. Aqui podemos ver o sítio onde eles nos estiveram a explicar como é que funciona a expansão do Ark Nova. Podem ver que tem todas as cartas aqui nesta parede, as cartas novas. E foi muito interessante. E foi nos estivemos com o autor, não é? Que nos assinou a expansão. Portanto, também muito simpático, Matias Wig. Nós estivemos com muitas pessoas durante a Feira de Essen. Algumas pessoas que já conhecíamos, não é? Esta é aqui uma interessante também de conhecer os autores, pedir assinaturas. Portanto, é uma oportunidade para isso. Tirar fotos com eles, se nos lembrarmos. Para haver no nosso Instagram tiramos fotos com muita gente. Alguns esquecemos. Ficámos tristes porque às vezes não tirámos com todos os que queríamos. Isto, é muita coisa para fazer. É muita confusão. Portanto, nem sempre nos lembramos de tudo. Mas estou para nos divertirmos. Eu vou falar com as pessoas. E acho também essa parte aqui é importante. Às vezes esquecemos um bocadinho da parte mais de mostrar e de vivermos um bocadinho a coisa. Porque essa parte é importante. Portanto, viver o momento. Não só tirar fotos e tirar vídeos. Apesar que temos aqui um vídeo de 20 minutos a mostrar como é que é andar por Essen. Mas... Mas espero que sirva pelo menos para sentirem um bocadinho como é que é o ambiente. É, para que vos dê aquele gostinho de... É que eu até gostava de ir ali. Portanto... E quem sabe, encontrarmos lá e terámos também uma foto. Portanto, serve para isso. Portanto, aqui, lá está. Muita confusão, como podem ver. Mas está muito organizado. Ainda estamos aqui dentro do Pavilhão 3, como podem ver ali em cima. E, realmente, este todo esteve sempre muito, muito, muito cheio. Sim. Mesmo que eu me sentia assim incomodada. Era muita gente, mas as pessoas, no geral, eram muito simpáticas e percebiam que é uma situação em que estamos ali em confusão. Às vezes, quando há estas confusões, as pessoas são um bocadinho mais agressivas. Uma alta é sempre muito boa onda. Toda a gente, com a noção de que é um espaço que está muita gente. Tiveram 190 mil pessoas em Essen durante estes dias todos da exposição. Portanto, de quinta a domingo. E foi muito complicado gerir ali a navegação, não é? Mas as pessoas têm alguma compreensão de que é um espaço muito cheio. Muita gente também com os saquinhos das compras, não é? Nós também andámos. Nós optámos por levar logo o saquinho das compras maiores para o hotel. Portanto, não tivemos a andar ali com... A primeira manhã foi encher tudo, não é? E depois, a hora de almoçar, levar ao hotel. Porque senão não se conseguia andar com tanta de jogo. E depois andámos também sempre cheio de jogos. Mas pronto, foi diferente. Andámos com um jogo aqui e ali. É um bocadinho diferente que andar sempre cheio de molas. Ali ao fundo já podem ver ali a banca da devia. É verdade, é verdade. Isso ajuda bastante. Aqueles símbolos lá em cima ajudam bastante. Às vezes é localizarmos, às vezes perdemos um bocadinho lá dentro. Aqui tem seis pavilhões. Portanto, pelo menos este ano foram seis pavilhões. E é muito fácil a gente perder-se e não saber para onde é que estamos indo. E demorar muito tempo para ir de um pavilhão ao outro. Levem o mapa. Há um mapa na aplicação e há mapas que podem imprimir. Levem um mapazinho, marquem onde estão, para onde querem ir. É importante para nos conseguirmos seguir. Aqui o cantinho da Eagle Griffin Games. Portanto, temos aqui, poderão ver aqui algumas caras conhecidas. Se espreitarem, aqui temos Quintela Martins a explicar House of Fado. Portanto, aqui é muito bom. Também esteve sempre preocupadíssimo a mostrar este jogo. Ali vimos, não sei se repararam, uma pessoa conhecida. Vital Lacerda. Aqui com o seu Innovation. Que estava vazio porque ele estava de pé. Porque assim que ele se sentava, e eu contando esta história, as pessoas automaticamente vinham e queriam experimentar. Portanto, aproveitou para descansar aqui um bocadinho. E para ajudar aqui do outro lado também. É verdade, é verdade. Mas eu estava sempre a contar que se me sentar as pessoas pedem automaticamente para experimentar os jogos. Portanto, vou descansar aqui um bocadinho. Ele e o João Quintela tiveram sempre incansáveis a mostrar os jogos deles na banca de Eagle Griffin. Ele e Cat Games. Onde passámos no final da convenção para comprar umas pechinchas lá. Também serve para isso. Tinha umas boas promoções de última hora. Um Coral em tamanho gigante. Também é um jogo muito divertido. Basta agora. As bancas aproveitam por ter aqui umas coisas diferentes. Aqui era um jogo do Peter Pan todo XPTO. Este não era um jogo final. Era simplesmente uma demonstração de uma versão com miniaturas. E que outra vez estão no Maior Games e Insider Games. Com o Drive and Write Records do nosso conhecido Bruno Maciel. E aqui em Bruxelles 1893. Que quem por lá passou teve a oportunidade de... Teve a sorte de estar a ser explicado o jogo por Dice Tuga. Portanto, também um grande amigo. Passem pelo canal dele. E também teve sempre cheio de gente e também jogutou no fim, não é? Portanto. Muito boa simpatia do Dice Tuga, acho. Claro. Acho que foi. Aqui é uma panorâmica para verem um bocadinho o que é que... Com os cheios sempre teve. É verdade. Aqui, Trolls and Princesses. É verdade. Podem ver o unboxing do nosso canal. Nós trouxemos este jogo. Tinha uns componentes muito engraçados. Não conseguimos resistir aqui. Não resistimos. Não, não resistimos. Não conseguimos. A área aqui dos Roll Plays. Eu tinha aqui umas casinhas muito engraçadas com muito tema. Mismáticas. Para as pessoas já é mesmo ali. Uma experiência mais imersiva. Uma experiência super imersiva. Portanto, achei piada a isso. Aqui uma coisa que quis trazer e não consegui. A mesa de jogo da Folded Space. Mas, infelizmente, o senhor explicou-me que isto não estava para venda. Era só uma piada. Mas eu disse. Se vocês tiverem isso à venda, eu compro. Eu compro. Parece-me a mesa de jogo ideal. E aqui, Mind Clash Games, também tive aqui com alguns jogos que estavam também bastante a ser esperados. Portanto, temos aqui o 7ª, que já tínhamos feito em Kickstarter e chegou um dia depois de voltarmos dessa. É verdade. É verdade. Tivemos sorte. Mas aqui vimos que foi o primeiro ver os componentes. Aqui também é um jogo com dinossauros. Parece interessante o Preserverance. Muitos dinossauros neste jogo. Parece muito engraçado. Fomos aproveitar para ver esta banca e ver como é que eram as peças do 7ª. Também vimos aqui como é que eram os componentes do Voidfall, que parece um jogo de civilização bastante interessante. O Voidfall também parece muito interessante, mas era uma caixa muito grande também para trazer. Portanto, não conseguimos justificar fazer isto. Não arriscámos, não arriscámos, mas muito interessante. Também era carote. Eu acho que há até muitos componentes, mas era um bocadinho de carote. Mas estivemos ali a espreitar e tinha muito bom aspecto. Ah, as típicas malas. As típicas malas. Vimos muito... O que é que acham de estar dentro daquela mala? Não deve ser roupa. Posso tentar adivinhar que não deve ser roupa. Portanto, a malta andava ali com as malas atrás. Isto não é o caso pior. Nós vimos muitas pessoas com 3 e 4 malas atrás. Portanto, a comprarem vários jogos. Aqui também é uma taverna de whole plays. Também muita piada. E depois voltámos aqui. Andávamos sempre aqui a parar sobre o consulado português, não é? Também sempre muito cheio de gente a experimentar as novidades da Pitágoras. Pronto, novidades nacionais. Aqui umas pessoas simpáticas aqui a dizer-nos adeus. Podem reconhecer estas caras. Sim, ainda as convenções nacionais reconhecem aqui algumas caras. E pronto, é aqui vários jogos a serem representados. E sempre também é uma banca muito cheia, o que é positivo. Tendo em conta que é uma banca muito focada aqui nos produtos portugueses. Portanto, e aqui podemos ver agora o Ando Sá a sair com o seu cafezinho, depois de explicar muitos celtais de certeza, porque esteve sempre bastante cheio. Mesas para ruegos, aqui mesas espanholas também para jogar. Também são muito engraçadas. Quero fazer uma demonstração de como é que funciona aqui partes da mesa. Portanto, aqui é muito interessante e aqui com muita vontade de ter uma mesa destas. Provavelmente vocês também têm essa vontade, não é? Por acaso eu acho que não temos aqui vídeos da minha madeira, mas também haviam lá mesas portuguesas para se poder jogar e a serem demonstradas. E há muitas marcas agora destas mesas. Portanto, aqui talvez reconheçam aquela barriga. Portanto, ali eu vou voltar até um bocadinho atrás. Temos aqui a barriga do Tom Vassel. E eu não filmei mais nada do senhor. Mas tivemos a oportunidade de falar um bocadinho com ele. É verdade. O que foi muito interessante. E temos uma foto. Dentro de ficarmos aqui tão excitados de ver este senhor muito conhecido no mundo de jogos de tabueiro, tirámos ali uma foto com ele, temos a falar com ele, mas não a filmámos. E foi muito divertido. Conhecemos muitas pessoas aqui ao longo da feira. Vou seguir aqui com o vídeo. E foi muito divertido. E lá está. Tentámos aproveitar mais do que depois filmar estes momentos. E depois seguimos aqui então em mais foco para a Branca da Devir, onde eles estavam aqui de mostrar este White Castle, que acho que também estive aqui. Esgotou e também esteve super em voga. Assim como a expansão do Bitok também, não é? Também esteve aqui muito em voga. Esteve sempre cheio. Também tivemos aqui os autores do White Castle e do Red Cathedral a dar muitos autógrafos. E, portanto, foi uma banca que esteve sempre cheíssima. Como podem ver, nós a navegar aqui não foi fácil. Sempre também muitas demonstrações. Muita gente interessada aqui nos jogos da Devir também. Aproveitámos e aqui ao lado também tínhamos a Eagle Griffin e filmámos aqui novamente o Inventions. Aqui o Inventions um bocadinho em mais detalhes. E aqui estou expositor dos jogos disponíveis. Portanto, aqui com todos os jogos de Vital Lacerda. Nós não vamos os nossos jogos para assinar, mas pronto, era uma viagem grande para fazer. Mais vale fazê-lo que em Portugal. É verdade, é verdade. Gate Sauna, um jogo também que estava presente em Essen e com as pessoas a demonstrar também vestidas a rigor. Portanto, um jogo assim curioso, mas estava assim com uma decoração muito engraçada. Aqui a banca... Ou em Games também, que é uma representação japonesa com alguns jogos que eles têm em caixinhas muito pequeninas, o que é muito interessante. Aqui em Mayday Games e Imperial Publishing. Também um obrigado aqui à Mayday por nos ter dado alguns jogos para trazer para o nosso canal. Podem ver os nossos inboxes. Que podem ver também aqui em trás e em vídeo. E o mesmo aqui para a Mizu Games, que também nos ofereceu aqui o Animals Brand, que está aqui em destaque. E que também podem ver um unboxing no nosso canal. Portanto, aqui... Vejam. A representação... Estás aqui com vários jogos. Portanto, aqui havia várias bancas de vários países que representavam aqui muitas editoras diferentes. Portanto, obviamente para algumas pessoas isto é uma viagem mais cara e que permite mostrar vários jogos. Aqui a banca da Mebo também com o Neotopia. Também grande destaque. Grande destaque. Tem muitas mesas sempre explicado. Por acaso não apanhámos aqui o André Santos, mas... Estás lá várias vezes, mas nunca conseguimos cruzar-nos com ele. Mas... Aqui vários jogos que normalmente vêm também por aí para o nosso país. Aqui podem ver todo um destaque de malas para guardar board games. Também aqui todas à venda. Portanto, de várias cores. Aqui uns meeples e gatinho muito engraçados. Também... Muita representação de alguns brinquedos também. Aqui a banca dos traidores. Também teve programa em Portugal na SIC. E na Alemanha teve direito a um jogo de tabueiro. Portanto... Aqui a versão alemã. Os pinguins. Estes pinguins também estiveram sempre em destaque. Toda a gente a querer experimentar. Brincar com os pinguins. Muitos dias. E aqui, por fim, a pausa aí. Paramos um bocadinho. Podem ter visto no nosso Instagram. Nós temos aqui fotos de tudo o que trouxemos de Essen. Portanto, isto foi o coubo nas malas. Aqui entre duas malas de porão e duas malas de mão. Foi o que coubo aqui. Entre roupa. Pouca roupa. Pouca roupa. Pouca roupa. É verdade. Agora vem pouca coisa para lá. Aliás, está ali uma mala por trás ainda, se conseguirem ver. Que isto ainda estava tão bem desarrumado. Podem ver várias vídeos de unboxing aqui destes jogos. Nós também vamos ter mais vídeos aqui a falar do que é que achámos de vários deles. Não temos aqui o sétimo porque não veio diretamente de Essen. Mas também foi uma novidade de Essen no fim. Também falámos aqui um bocadinho disso no canal. E, portanto, podem ver aqui todos os jogos que nós trouxemos. É só uma amostra, não é? Porque houve muitos jogos ali em Essen. A amostra dos jogos de Essen, não é? É verdade. Não foi a amostra dos trouxemos. Não foi dos trouxemos. Nós controlámos, só trouxemos isto e controlámos há uma palavra forte para isto. Podem ver no canal aqui vários conteúdos sobre estes jogos. Portanto, estejam à vontade para ir investigar um bocadinho. E, se quiserem saber mais um bocadinho sobre qualquer um deles, falem connosco. Digam-me qualquer coisa. E, portanto, nós vamos falar deles de certeza mais vezes. E fechamos aqui com um jantar de grupo, não é? Fizemos aqui, pelo menos, dois jantares bastante grandes como outro de Portugal. No outro não tirámos muitas fotos. Portanto, foi uma falha nossa. Também o ambiente era um bocadinho mais escuro. Também foi muito divertido. Aqui deixámos esta foto que estava mais bem iluminada e a senhora lá do restaurante fez a favor de nos tirar a foto. E, portanto, algumas das pessoas com quem estivemos durante a Feira de Essen, portugueses. E encontramos com muitos portugueses durante a Feira de Essen. Depois, o que tu gostou nesta foto. Portanto, uma representação em grande de Portugal na Essen. É verdade. Aqui, um dia especial. Porque também foi o aniversário da Sara. Portanto, a Sara passou o aniversário na Essen. Aqui foram dois jantares especiais, como já tinha passado a meia-noite. E este foi mesmo no dia. Portanto, e acabou aqui de uma forma especial com... Um canto talento de ano. Parabéns. Barra. Que eu agradeço muito. É verdade. É verdade. E, portanto, acabou de uma forma muito especial. Portanto, para verem também aqui a parte mais divertida. Sim. Isto não é só jogos, pessoal. Isto também é conviver. E, portanto... E muito obrigada a esta malta que esteve comigo nestes dois dias, que foram quase dois dias que gostaram em vez de um. E, pronto. Isto foi a nossa viagem de Essen. Espero que tenham gostado aqui de ver como é que é andar por Essen. Portanto, muita confusão, muitos jogos. Estamos ali naquele ambiente cheio de jogadores e de bancas a mostrarem os seus jogos. Muito divertido. A malta é muito simpática. E eu acho que... Recomenda-se, não é? É claramente uma experiência a repetir. Recomenda-se. Portanto, se ficaram curiosos em visitar a Essen para o ano, digam-nos qualquer coisa aqui nos comentários. Também para combinarmos. Tirar umas fotos, talvez. Também se formos. E planear com antecedência. E planear. Planear com antecedência. Isso é preciso para esta feira. Se não, também nos podem encontrar aqui para algumas convenções nacionais. E podem sempre falar conosco aqui nos comentários. Dar like a este vídeo. Subscrever. Não se esqueçam. E sem mais... Vejo o próximo vídeo. E bons jogos! E bons jogos! e sim! E bonsanos! Efastos! Obrigado.